Música Hoje no Boletim da Saúde você vai conhecer os sintomas, os cuidados e a prevenção contra a bronquiolite. Também vamos falar sobre o sarampo, doença grave que pode matar. Bastante comum na infância, especialmente nos bebês, a bronquiolite deve ser tratada para evitar pneumonia e outros problemas respiratórios mais graves que podem ser levados para a vida adulta. Música Seu bebê está com respiração ofegante, chiado no peito e tosse, isso pode ser bronquiolite. Uma doença típica das baixas temperaturas que afeta os bronquiolos. Bronquiolos são tubos muito pequenos que transportam o ar até os pulmões. Quando eles estão com alguma infecção causada por vírus, acontece a bronquiolite. Os bebês, principalmente os menores de um ano, são vítimas dessa infecção porque o aparelho respiratório ainda não está totalmente formado. Eles amadurecem ao longo do tempo. Caso seu bebê apresente sintomas da bronquiolite, procure imediatamente atendimento médico, principalmente se também houver febre. O diagnóstico é feito por meio de exames e avaliação de um profissional de saúde. É preciso ter cuidado para que o bebê não desenvolva asma ou uma pneumonia. Então, atenção! Use corretamente os medicamentos prescritos pelo profissional de saúde. Asegure que o bebê fique hidratado. Evite locais com grande aglomeração de pessoas. Garanta que o bebê repouse e faça acompanhamento médico constante. O sarampo é uma doença infecciosa aguda de natureza viral, grave, transmitida pela fala, tosse, espirro e extremamente contagiosa, mas que pode ser prevenida pela vacina. A doença que já tinha sido eliminada no país voltou a assustar os brasileiros. Conheça as graves consequências à saúde provocadas por ela. Há muitos anos não ouvíamos falar sobre o sarampo no Brasil. Essa doença altamente contagiosa estava eliminada em nosso país. O problema parecia ter sido resolvido, mas a população se descuidou. Não se vacinou e agora estamos registrando casos de sarampo entre os brasileiros. Não podemos deixar isso acontecer. Essa doença tem sérias consequências para a saúde. Causa infecções respiratórias e no ouvido, além de doenças diarreicas e neurológicas. Em alguns casos, há até inflamação no cérebro. O sarampo pode deixar sequelas para o resto da vida, como a diminuição da capacidade mental, cegueira, surdez e retardo do crescimento. O sarampo mata. Vacine-se. Essa é a forma mais eficaz de prevenção. Para saber mais detalhes sobre o sarampo, acesse saúde.gov.br barra sarampo. Quer mais conteúdo? Vá ao nosso canal no YouTube. É só procurar por mimsaúde.br. Visite também o blog e o portal. Temos podcasts muito interessantes no soundcloud.com barra ministério da saúde. Estamos também no Facebook, no Instagram, LinkedIn e Twitter. Obrigada pela audiência e até o próximo programa. E. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto